oi meus amores ao pé de tamarindo como é que tá super carregado cheio de tamarindos olha esse savage enorme olha como é que tá as pencas muito bonitos super carregados tá tudo assim tá escurecendo mas dá pra 5 horas só tá se pondo e é um pé muito grande olha como é que tá que delícia que pena que não tá bom pra tirar pra tirar de mão tão baixo que tá e tá todo assim carregado muito bom gostoso mousse dele fica uma delícia com creme de leite condensado muito bom mesmo meus amores tem aí no canal esse mousse ali tem outro pé enorme também tá cheia e as galinhas presas para não saírem e aí o pé como é que tá minha gente do céu que maravilha e aqui também é enorme só que é grande e super lotado de tamarindo vou mostrar pra vocês o sol tá se pondo ali eu vim aqui pra cima pra mostrar pra vocês o tamanho desse pé de tamarindo ó meus amores como é enorme bem velhinho mas sempre botando tamarindo que delícia quem vê assim aqui pro fora ó não tem mas quando entra aqui ó nas galhas embaixo ó que delícia muito bom de ver gente que fartura veja a hora de ficar bom fazer sucos geladinhos e sobremesa que é gatinho o que foi bacia o que foi o gatinho lindo da minha cunhada que foi você gosta de tá se roçando nos pés né Tá se coxando Nas plantas É fêmea Essa safadeza Por tu, meus amores Mostrando pra vocês O pé De tamarindo Como tá Muito bonito Lindo demais Vocês estão aqui Passeando Hein? Que foi? Hein, gatinhos? Que foi? Vem cá, vem Esqueles Toque pé De árvore Maravilhoso Super lotado Muito bom ver isso Gente, fartura É tudo farto Na roça É sempre isso Muito bom mesmo E a amora Como é lindo De amora Amora Vem comer ração Amora E os gatinhos Atrás Boa amora Boa amora Interessante Botou ali o coxinho No enche de terra É de água De lá Os gatinhos As galinhas As galinhas Ficavam Bebendo água A água dela É a da Tiffany Essa Ali A ração Empendurada Para as galinhas Não se escar Ai, que legal Foi ideia Aí, ó Gente Copia aí Para não ficar terra Na comida Aí vocês Copia E cola As galinhas Também Atrás Com pinto Meus amores Amora As galinhas E ali, ó Tem o cubo O meu Empendurado Onde fica A água O outro É milho Que tem ali Tem um negocinho branco E O rapinho Empendurado Né Ali Para as galinhas Não se escar E nem ficar terra Olha que ideia Maravilhosa Que ideia Brilhante Copia E cola E aí Meu povo Vai tomar conta De animais Gado Cavalo Né Aí ali Tem a amora Bonita Né Mas é isso Meus amores Gosto de tudo isso Roça Árvores Frutas Verde Muito bom E aqui é a casa velha Onde a gente morava Hoje é um depósito Onde fica Um motor Para estar fazendo Ração Para os animais E aqui É Tamarindo Lindo Maravilhoso E ali está Amora Amora Nunca é papo Estou mostrando Para vocês As plantas Aqui E agora eu vou Para a casa Da minha irmã Vem ver ela Vem do trabalho Passei na casa Da minha mãe E agora eu vou Ver minha irmã Meus sobrinhos Depois eu ir Para casa E é Um mato Deixou na minha perna O Garracho Olha gente Como é gostoso O caminho aqui Olha Olha Que delícia Olha isso aqui também Cheio de boa O nome Está lortado Ele também Os pés de laranjas A banana madura O cacho de banana maduro Os pássaros Estão tomando E já tem pipira Para não comer Ai meus amores Não gosto De vir para cá Para estar nesse Arzinho livre Arzinho puro Gostoso O pé de laranja Super carregado Também Como é que está Chega a pés Portura de Deus Que o tamanho Ali tem uma madura Beijos Tchau E até o próximo Vídeo E até o próximo Obrigado.